Não Quero Ouvir Mais Nada Fica por aí com quem quiser Esquece que sou eu sua mulher A única que espera sempre só por você E eu até que já pensei Que o meu amor iria te mudar Mas eu tentei e foi em vão De novo magoou meu coração Eu voltei e me traiu Mais uma vez me iludi Não dá mais Será que dá pra entender Que essa história acabou Ou tá difícil pra você Me entenda de uma vez Com sua causa eu mudei Eu simplesmente acordei Eu mudei pra não sofrer Nunca mais quero te ver Vai embora Fecha a porta ao sair Nem venha se despedir Pode ir embora Uma longa carinha Será que dá pra entender Que essa história acabou Ou tá difícil pra você Me entenda de uma vez Me entenda de uma vez Nem venha se despedir Nem venha se despedir Nem venha se despedir Nem venha se despedir Pode ir embora Alô? Amiga, sou eu O que aconteceu com você? Escuta, vou te contar Agora Amiga, estou ligando pra você Para lhe falar do meu amor Ela me deixou e foi embora Disse que não gosta mais de mim Que o nosso amor chegou ao fim O que é que vou fazer agora? Tenha calma, amigo Porque a vida é assim Isso já aconteceu comigo São coisas do destino E não tem como fugir Mas acho que vai ser melhor assim Pode chorar, amigo Estarei aqui pra te ajudar Pode chorar, amigo Que faz muito bem desabafar Pode chorar, pode chorar Amigo, é pra essas coisas Amiga, estou ligando pra você Para lhe falar do meu amor Ela me deixou e foi embora Ela me deixou e foi embora Disse que não gosta mais de mim E o nosso amor chegou ao fim O que é que vou fazer agora? Tenha calma, amigo Tenha calma, amigo Porque a vida é assim Isso já aconteceu comigo Isso já aconteceu comigo Pode chorar, amigo Que faz muito bem desabafar Pode chorar, amigo Pode chorar, amigo Que faz muito bem desabafar Pode chorar, amigo Pode chorar, amigo Amigo, é pra essas coisas Eu sempre serei sua filha Eu sempre serei sua filha Mulher eu sou, não tenho olhos pra ninguém Estou apaixonada e quero te curtir, meu bem Quero te amar, te fazer feliz, amor Estou apaixonada e quero te dizer amor Vem me deitar na cama, me envolve de amor e prazer Amor coladinho, suado, só tenho com você Desliza com as mãos em meu corpo, me sinta com fogo e paixão É o que eu preciso, amor, pra acabar com a solidão Ai amor, ai amor, ai amor, ai amor Banda Karina Mulher eu sou, não tenho olhos pra ninguém Estou apaixonada e quero te curtir, meu bem Quero te amar, te fazer feliz, amor Estou apaixonada e quero te dizer amor Vem me deitar na cama, me envolve de amor e prazer Amor coladinho, suado, só tenho com você Desliza com você Desliza com as mãos em meu corpo, me sinta com fogo e paixão É o que eu preciso, amor, é o que eu preciso, amor, pra acabar com a solidão Vem me deitar na cama Vem me deitar na cama, me envolve de amor e prazer Amor coladinho, suado, só tenho com você Desliza com as mãos em meu corpo, me sinta com fogo e paixão É o que eu preciso, amor, é o que eu preciso, amor, pra acabar com a solidão Ai amor, ai amor, ai amor, ai amor, ai amor Ai amor, ai amor, ai amor, ai amor Quero te falar, mas não consigo Não quero que você me veja só como uma amiga Sei que a vida foi muito injusta com o meu destino Mas eu não sei como você entrou no meu caminho Eu sei, tudo bem, eu errei Eu fiz chorar alguém que tanto amei Foi quando você chegou no momento em que mais precisei É loucura, paixão, sentimento que eu nem mesmo sei É o amor, enfim, que me deixa assim Me consome por dentro, aqui no meu peito Vem como um vulcão, em erupção Tatuando, queimando, ardendo de um jeito Eu não penso em mim, eu só penso em ti Eu só penso em ti, eu só penso em te amar Quando te vejo em meu olhar Cai a chuva lá fora, eu começo a pensar em você Eu dou tudo de mim, mas por favor não me deixe viver Foi quando você chegou no momento em que mais precisei Foi quando você chegou no momento em que mais precisei É o amor, enfim, que me deixa assim Me consome por dentro, aqui no meu peito Vem como um vulcão, em erupção Tatuando, queimando, ardendo de um jeito Eu não penso em mim, eu só penso em ti Eu só penso em te amar Quando te vejo em meu olhar É o amor, enfim, que me deixa assim Me consome por dentro, aqui no meu peito Vem como um vulcão, em erupção Tatuando, queimando, ardendo de um jeito Eu não penso em mim, eu só penso em ti Eu só penso em te amar Quando te vejo em meu olhar Cai a chuva lá fora, eu começo a pensar em você Eu dou tudo de mim, mas por favor não me deixe viver Na solidão Não digo o que fazer com a saudade sua Passei a noite claro e combinei pra lua Pra dizer pra você Eu ando quase louca com a saudade sua Lentando, peço a boca me deixando lua Pra matar de prazer Mais uma madrugada e outra solidão Mais uma madrugada e outra solidão Cadê você amor? Não me deixe esperar em vão Mais uma madrugada e outra solidão Cadê você amor? Cadê você amor? Cadê você amor? Não me deixe esperar em vão Cadê você amor? 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 Que eu ando quase louca com a saudade suja Lembrando da sua boca me deixando no ar Pra matar de prazer Mais uma madrugada e outra solidão Cadê você, amor? Não me deixe esperar, irmão Mais uma madrugada e outra solidão Cadê você, amor? Não me deixe esperar, irmão Mais uma madrugada e outra solidão Cadê você, amor? Não me deixe esperar, irmão Mais uma madrugada e outra solidão Pegue tudo que é seu e junte Se é por falta de adeus, amor Vai, vai E não volte nunca mais Quando for se arrepender Já não vou sentir mais nada Vai bater na porta errada Como se eu passei por tudo Que essa outra pessoa não, não vai Suportei até demais Até mensagens no seu celular Agradecendo as noites Que passaram juntos Até mensagens no seu celular Agradecendo as noites Que passaram juntos Banda Cariências Com você eu passei por tudo Que passaram juntos Que essa outra pessoa Não, não vai Suportei até demais Até mensagens no seu celular Agradecendo as noites Que passaram juntos Até mensagens no seu celular Agradecendo as noites Que passaram juntos Até mensagens no seu celular Agradecendo as noites Que passaram juntos Até mensagens no seu celular Até mensagens no seu celular Agradecendo as noites Que passaram juntos Até mensagens no seu celular Não vou deixar esse homem De mão beijada eu não dou pra você Ele me disse na cama Que já não ama viver só por viver Então por que não se sai? O homem quando arruma outra mulher Acabou o amor, o amor Por que você não larga do meu pé? Por favor, me deixa em paz, por favor A gente tá se amando e eu não vou mentir Sair da vida dele e eu não vou sair Você entende nada ou se faz de louca A gente tá se amando e eu não vou mentir Sair da vida dele e eu não vou sair Vou calar sua boca Vou calar sua boca Banda Carícias Não vou deixar esse homem De mão beijada eu não dou pra você Ele me disse na cama Que já não ama viver só por viver Então por que não se sai? O homem quando arruma outra mulher Acabou o amor, o amor Por que você não larga do meu pé? Por favor, me deixa em paz, por favor A gente tá se amando e eu não vou mentir Sair da vida dele e eu não vou sair Você entende nada ou se faz de louca A gente tá se amando e eu não vou mentir Sair da vida dele e eu não vou sair Vou calar sua boca 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 O seu sol tá querendo conhecer Usar meu corpo pra sentir prazer Depois vai me jogar na solidão Por isso eu digo não, 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 não Eu tenho medo de me envolver Me entregar inteira pra você De novo machucar meu coração Por isso eu digo não, 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 não Assim eu tento esconder O desejo de ficar contigo Brigando com meu coração Eu sempre digo não, não, não Assim eu tento esconder O desejo de ficar contigo Brigando com meu coração Eu sempre digo não, não, não Carícias Você só tá querendo conhecer Usar meu corpo pra sentir prazer Depois vai me jogar na solidão Por isso eu digo não, 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 não Eu tenho medo de me envolver Me entregar inteira pra você De novo machucar meu coração Por isso eu digo não, 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 não Assim eu tento esconder O desejo de ficar contigo Brigando com meu coração Eu sempre digo não, 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 não Assim eu tento esconder O desejo de ficar contigo Brigando com meu coração Eu sempre digo não, 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 não Assim eu tento esconder O desejo de ficar contigo Assim eu tento esconder O desejo de ficar contigo Brigando com meu coração Eu sempre digo não, 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 não Assim eu tento esconder O desejo de ficar contigo Amiga como você vai Não precisava ver você Se eu não desabafar Eu sou capaz de enlouquecer Ele nem me procura mais E quando faz não dá prazer Parece que tem outra E não consegue me dizer Essa indiferença só me faz Pensar que ele não me ama mais Que já tem outra em meu lugar Essa indiferença mata mais Do que quando ele troca roupa e sai Do que quando ele troca roupa e sai Nem diz quando é que vai voltar Do que vai voltar Do que vai voltar Do que quando é que vai voltar Amiga como você vai Nem precisava ver você Se eu não desabafar eu sou capaz de enlouquecer Ele não me procura mais E quando faz não dá prazer Parece que tem outra e não consegue me dizer Essa indiferença só me faz Pensar que ele não me ama mais E já tem outra em meu lugar Essa indiferença mata mais Do que quando ele troca a roupa e sai Nem diz quando é que vai voltar Essa indiferença só me faz Pensar que ele não me ama mais Que já tem outra em meu lugar Essa indiferença mata mais Do que quando ele troca a roupa e sai Nem diz quando é que vai voltar Essa indiferença só me faz Eu não quero ficar com você Com medo de me machucar Eu vou pra longe pra não te ver Só que você tem meu celular Que amor é esse que você me chama Eu vou correndo te encontrar Que amor é esse que não vai pra cama Será que é cedo pra gente se amar? Que amor é esse que você me chama Eu vou correndo te encontrar Que amor é esse que você me chama Que amor é esse que não vai pra cama Será que é cedo pra gente se amar? Meu amor Esse meu medo pensa que as paredes vão falar pra ele Meu amor Você por cima ainda desanima É amigo dele Meu amor Esse meu medo pensa que as paredes vão falar pra ele Meu amor Meu amor Você por cima ainda desanima É amigo dele Que amor é esse que você me chama Que amor é esse que você me chama Eu vou correndo te encontrar Que amor é esse que não vai pra cama Será que é cedo pra gente se amar? Que amor é esse que você me chama Eu vou correndo te encontrar Que amor é esse que não vai pra cama Será que é cedo pra gente se amar? Que amor é esse que você me chama É uma saudade Da felicidade Que eu vivi com você Ei amor, fiquei apaixonada, me senti tão amada, foi amor pra valer Carícias, meu cariz, eu te fiz, te amei, fui feliz, me entreguei com paixão Carícias, meu cariz, eu te fiz, te amei, fui feliz, na banheira, na cama e no chão Anda, carícias Olha amor, eu estou com saudade, da felicidade, que eu vivi com você Ei amor, fiquei apaixonada, me senti tão amada, foi amor pra valer Carícias, meu cariz, eu te fiz, te amei, fui feliz, me entreguei com paixão Carícias, meu cariz, eu te fiz, te amei, fui feliz, na banheira, na cama e no chão Carícias 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 Eu digo não, não, eu digo não, não Amor proibido Eu digo não, não, eu digo não, não Coração bandido Eu digo não, não, eu digo não, não Amor proibido Eu digo não, não, eu digo não, não Coração bandido Você bem que podia me ajudar Com esse jeito meigo de me olhar Eu acabo me apaixonando Você bem que podia me ajudar Me olha feito quem vai devorar Eu tô quase me entregando Eu digo não, não, eu digo não, não Amor proibido Eu digo não, não, eu digo não, não Coração bandido Eu digo não, não, eu digo não, não Amor proibido Eu digo não, não, eu digo não, não Coração Coração bandido Você todas as noites pesa em mim Um passarinho soltou no meu ouvido Por que que a gente tem que ser assim? Por que que o nosso amor é proibido? O seu olhar faz festa quando me vê? Você sente alguma coisa e não quer dizer O seu olhar faz festa quando me vê? Você sente alguma coisa e não quer dizer Eu nunca amei Eu nunca amei ninguém assim Eu vejo você tão pertinho de mim E não consigo te tocar por quê? E eu nunca amei ninguém assim E eu nunca amei ninguém assim E eu vejo você tão pertinho de mim E não consigo te tocar por quê? E eu nunca amei ninguém assim E eu nunca amei ninguém assim E eu nunca amei ninguém assim Proibido, oh, 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 por que que a gente tem que ser assim? Por que que o nosso amor é proibido? Oh, 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 o seu olhar faz festa quando me vê Você sente alguma coisa e não quer dizer O seu olhar faz festa quando me vê Você sente alguma coisa e não quer dizer Eu nunca amei ninguém assim Eu vejo você tão pertinho de mim E não consigo te tocar porque Ei, ei E eu nunca amei ninguém assim Eu vejo você tão pertinho de mim E não consigo te tocar porque Ei, ei E eu nunca amei ninguém assim Eu vejo você tão pertinho de mim E não consigo te tocar porque Ei, ei, ei E eu nunca amei ninguém assim E agora que eu te vejo em outros braços Não te conheço não Só agora que eu sinto quem tu és Não te mereço não Há quem diga que essas coisas do amor A gente esquece E eu não me esquece E eu nunca amei ninguém assim Chegou Chegou Feito guerra da feira louca Tão carente Me encontrou Do meu corpo frágil, fértil, simplesmente Gozou E depois fugiu de mim E agora que eu te vejo em outros braços E agora que eu te vejo em outros braços Não te conheço Não te conheço não Só agora que eu sinto quem tu és Não te mereço não Há quem diga que essas coisas do amor A gente esquece Mas por dentro o meu coração me diz que amor Ninguém merece Chegou Chegou Feito guerra da feira louca Tão carente Me encontrou Do meu corpo frágil, fértil, simplesmente Gozou Como mando o figurino do prazer Chegou Feito guerra da feira louca Tão carente Me encontrou Me encontrou Do meu corpo frágil, fértil, simplesmente Gozou E depois fugiu de mim Sem me dizer Chegou Feito guerra da feira louca Tão carente Me encontrou Me encontrou Do meu corpo frágil, fértil, simplesmente Me encontrou Do meu corpo frágil, fértil, simplesmente Me encontrou Do meu corpo frágil, fértil, simplesmente Gozou Do meu corpo frágil, fértil, simplesmente E depois fugiu de mim Sem me dizer Chegou Feito guerra da feira louca Tão carente Me encontrou Me encontrou Do meu corpo frágil, fértil, simplesmente Gozou Esses teus toques de amor que me leva à loucura Me deixo Me deixo nua De tanto prazer Meu corpo fica em chama quando a gente se encontra Amor É uma loucura Sem ti não sei viver Esses teus toques de amor que me leva à loucura Me deixo nua De tanto prazer Meu corpo fica em chama quando a gente se encontra Amor É uma loucura Sem ti não sei viver Quando você me abraça Esqueço do mundo, amor É um absurdo Sem ti não sei viver Você beijando minha boca no quarto escuro, amor Em quatro paredes só existe eu e você Quero te amar Quero te amar Sentir o teu corpo e te dar meu prazer Vem me deitar Vem me deitar Quando você me abraça Quando você me abraça Esqueço do mundo, amor É um absurdo É um absurdo Sem ti não sei viver Você beijando minha boca no quarto escuro, amor Em quatro paredes só existe eu e você Quero te amar Quero te amar Sentir o teu corpo e te dar meu prazer Vem me deitar O teu corpo em meu corpo e me faça gemer Quero te amar Quero te amar Sentir o teu corpo e te dar meu prazer Vem me deitar O teu corpo em meu corpo e me faça gemer Quero te amar Sentir o teu corpo e te dar meu prazer Vem me deitar O teu corpo em meu corpo e me faça gemer Quero te amar, sentir o teu corpo e te dar meu prazer A saudade quando bate no meu peito, eu me tranco nesse mundo de ilusão A esperança de você voltar pra mim, é como a chuva numa noite de verão Você foi embora sem dizer adeus, usou o meu corpo e me deixou apaixonada E agora o que é que eu faço nessa vida, sem você eu não sou nada A saudade quando bate no meu peito, eu me tranco nesse mundo de ilusão A esperança de você voltar pra mim, é como a chuva numa noite de verão Você foi embora sem dizer adeus, usou o meu corpo e me deixou apaixonada E agora o que é que eu faço nessa vida, sem você eu não sou nada Não me deixe na ilusão, não machuca o meu coração Não me deixe na ilusão, não machuca o meu coração Não me deixe na ilusão, não machuca o meu coração A saudade quando bate no meu peito, eu me tranco nesse mundo de ilusão A esperança de você voltar pra mim, é como a chuva numa noite de verão Você foi embora sem dizer adeus, usou o meu corpo e me deixou apaixonada E agora o que é que eu faço nessa vida, sem você eu não sou nada Não me deixe na ilusão, não machuca o meu coração Não me deixe na ilusão, não machuca o meu coração Não me deixe na ilusão, não machuca o meu coração Não me deixe na ilusão, não machuca o meu coração Não me deixe na ilusão, não machuca o meu coração Não me deixe na ilusão, não machuca o meu coração Não me deixe na ilusão, não machuca o meu coração Pra te dizer tudo o que sinto Só pra você ver Que tudo o que passei Das coisas que ganhei De tudo o que perdi Pra olhar bem nos teus olhos e dizer O quanto eu sofri Por você Faz tanto tempo que não falamos de nós dois Isso eu sei que lhe incomoda Mas tente me entender Que eu perdi você E que me arrependi Por isso estou aqui Mas você sequer olhou pro meu amor Me deixou infeliz Tanto assim Faz tanto tempo que não falamos Não falamos de nós dois Tanto assim Até pensei Que esse amor fosse viver Mas não deu Já passou Já passou Já morreu Já morreu Quero Quero falar Que fiz tudo por você Mas você Não vai dar Não brude assim como chiclete Me diga Me diga mesmo Vou mandar Pra cá não vai pra lá Não vai lá em cima Não vai lá em cima Não vai dar pé Eu não gosto desse seu jeito de tratar Uma mulher Manda carinha Manda carinha Manda carinha Manda carinha Manda carinha Manda carinha Você já foi mais romântico Muda carinha E falava Me falava de amor Borruguel Mas eu não prova De amor Que dava beijo na boca Manda carinha Hoje só quer comandar 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 México Lacan Não vai pra lá Não vai lá em cima Não vai da pé Eu não gosto desse seu jeito de tratar Uma mulher Pra cá não vai pra lá, não vai lá em cima, não vai dar pé Eu não gosto desse seu jeito de tratar Uma mulher Pra cá não vai pra lá, não vai lá em cima, não vai dar pé Me diga mesmo se isso é jeito de tratar Uma mulher Pra cá não vai pra lá, não vai lá em cima, não vai dar pé Eu não gosto desse seu jeito de tratar Uma mulher Pra cá não vai pra lá, não vai lá em cima, não vai dar pé Me diga mesmo se isso é jeito de tratar Uma mulher Pra cá não vai pra lá, não vai lá em cima, não vai dar pé Eu não gosto desse seu jeito de tratar uma mulher Me leva pro chão que eu vou Eu quero sentir teu calor A gente vai descendo devagar Porque não tem pressa pra chegar Parece até que todo mundo parou Pra olhar nós dois Assim sensual Dançar assim é legal Agora subindo eu vou Eu quero sentir teu calor A gente vai subindo devagar Porque não tem pressa pra chegar Parece até que todo mundo parou Pra olhar nós dois Assim sensual Dançar assim é legal Banda Carícias Me leva pro chão que eu vou Eu quero sentir teu calor Eu quero sentir teu calor A gente vai descendo devagar Porque não tem pressa pra chegar Porque não tem pressa pra chegar Parece até que todo mundo parou Pra olhar nós dois Assim sensual Assim sensual Dançar Dançar Assim é legal Eu quero sentir teu calor Eu quero sentir teu calor Eu quero sentir teu calor Legenda Adriana Zanotto Faça o que você quiser, te dou até meu coração Eu quero me entregar de corpo e alma pra você Perdendo fogo essa paixão, você acende meu tesão Quando eu te vi me apaixonei Eu faço o que você quiser, te dou até meu coração Eu quero me entregar de corpo e alma pra você Perdendo fogo essa paixão, você acende meu tesão Quando eu te vi me apaixonei Me use e abusa, faz comigo o que quiser Tudo que um homem pode fazer numa mulher Quero ter você na cama ou no chão Sentindo no meu corpo as suas mãos Passar a vida inteira com você Quero ser feliz, não diga não Não vou magoar meu coração Quero sentir o teu prazer Banda Carícias Eu faço o que você quiser, te dou até meu coração Eu quero me entregar de corpo e alma pra você Perdendo fogo essa paixão, você acende meu tesão Quando eu te vi me apaixonei Me use e abusa, faz comigo o que quiser Tudo que um homem pode fazer numa mulher Quero ter você na cama ou no chão Sentindo no meu corpo as suas mãos Passar a vida inteira com você Quero ser feliz, não diga não Não vou magoar meu coração Eu quero sentir o teu prazer Que ingrata a solidão Porque me faz lembrar de você O meu peito age de paixão Quero esquecer Momentos que passei junto a ti É difícil pra mim O amor que tu não quer sentir Juro que vou conseguir Sei que tudo não é como a gente quer Mas estou falando de amor Dá uma chance para mim Tirar do peito a dor tão ruim Amor Mas você não viu Eu chorei demais Quero que cure do meu peito essa dor Só você neném tem o que ninguém mais tem É só tu, meu bem É só tu, meu bem Que ingrata a solidão Que ingrata a solidão Porque me faz lembrar de você O meu peito age de paixão Quero esquecer Momentos que passei junto a ti É difícil pra mim É difícil pra mim O amor que tu não quer sentir Juro que vou conseguir Sei que tudo não é como a gente quer Mas estou falando de amor Dá uma chance para mim Tirar do peito a dor tão ruim Minha amor Mas você não viu Eu chorei demais Quero que cure do meu peito essa dor Só você neném tem o que ninguém mais tem É só tu, meu bem É só tu, meu bem Me guardei pra você O tempo todo Eu sonhei com você E foi tão bom, amor O que você me falou Eu não esqueço Aquelas frases de amor Guardei no meu coração Não sei por que você se foi Nem disse adeus ao meu coração E foi embora sem dizer Que queria meu amor, minha paixão Não sei por que você se foi Nem disse adeus ao meu coração E foi embora sem dizer Que queria meu amor, minha paixão Mas não faz isso Eu quero teu amor, amor, amor E o que eu preciso É te amar Mas não faz isso Eu quero teu amor, amor, amor O que eu preciso É te amar É te amar É te amar É te amar Eu quero teu amor, amor, amor Você me conquistou Você me conquistou Com esse seu jeitinho carinhoso Vem aqui Sei que foi amor Logo no primeiro instante que te vi Você me conquistou Com esse seu jeitinho carinhoso Vem aqui Vou querer sempre estar Pertinho de você E seguir todos os seus passos Não quero te perder Vou querer sempre estar Pertinho de você E seguir todos os seus passos Não quero te perder Loso e você me conquistou Loso e me fez morrer de amor Loso e és o meu furacão Que faz explodir minha paixão Loso e você me conquistou Loso e me fez morrer de amor Loso e és o meu furacão Que faz explodir minha paixão Chamamá, chamamá Chamamá, chamamá Sei que foi amor Logo no primeiro instante que te vi Você me conquistou Com esse seu jeitinho carinhoso Vem aqui Sei que foi amor Logo no primeiro instante que te vi Você me conquistou Com esse seu jeitinho carinhoso Vem aqui Vou querer sempre estar Pertinho de você E seguir todos os seus passos Não quero te perder Não quero te perder Vou querer sempre estar Pertinho de você E seguir todos os seus passos Não quero te perder Loso e você me conquistou Loso e me fez morrer de amor Loso e és o meu furacão Que faz explodir minha paixão Loso e você me conquistou 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 Legenda Adriana Zanotto